E aí é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute Fifa estamos aí pessoal Fifa 23 aqui no Ultimate e vamos utilizamos esse time aqui para cumprir um objetivo aqui foi liberado para ele lembrando todos os jogadores aqui são de primeiro é de primeiro dono tá assim como um banco de reserva também tá é primeiro dono fizemos já também um balotelli também tá a tinha bem bugado aí então utilizando esse time todo de primeiro dono a gente veio aqui na aba que jogar tá inclusive ainda sobrou algumas são 12 partida né a gente finalizou tudo então viemos aqui amistosos jogar online e lembrando aqui são 12 a seleção local são 12 ganhamos perdemos algumas ganhamos as sete que precisava e perdemos algumas sobrou três ali as três eu vou entregar aqui antes da gente mostrar ali o objetivo tá então uma seleção local o que a gente ajuda aí também o pessoal aí da comunidade tá gente não sobrou partida aí para você vai lá entrega tá assim você ajuda os a gente tem mais aí tem mais aí bem complicado fazer tem hora que servidor também não ajuda tá então e aí fica bem complicado né vamos procurar adversário aqui a gente já entrega as demais partida aí ali ser alguém aqui e aí 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 Lembrando aí pessoal Que tem que ser time de primeiro dono A partida inteira é primeiro dono Eu vou tirar aqui o goleiro É isso, então a primeira aí tem entrega Eu vou quitar a partida aqui Pra poder ajudar aí E a gente tem mais duas aí pra entregar Devido a gente já ter concluído lá Que é só ganhar 7 Que não é fácil, não vou falar pra vocês Que é fácil, não é mesmo Então vamos entregar mais duas Lembrando que como você vai ver ali O requisito é apenas 18 jogadores, isso inclui o banco também De reserva, tá E o ruim desse objetivo que você colocou O que que acontece São só 12 partidas que você tem direito A jogar E ela só renova no final do objetivo Que é bem ruim Ela deveria fazer pelo menos gol de ouro Igual ela fez outros objetivos no passado Isso ajudaria bastante E não ter limite de partida O ruim é esse negócio de limite E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá então entregar mais esse aqui também, né? É isso, então vamos a última aí, entregar a última e já encerrar aqui, tá gente? Vamos lá. Como eu falei pessoal, o time tem que ser de primeiro dono, lembrando pra quem não sabe quem é jogador de primeiro dono, é aquele jogador que você abre em pack ou que você fez DME, tá? Jogadores comprados no mercado não é primeiro dono, tá gente? Minha bonito isso aí, hein? Então, vamos lá. E é isso, então vamos entregar aqui o último, né? Pessoal, seja todos bem-vindo, já deixa aquele like pra nos ajudar, então como eu falei, você vê que o jogo restante zero, só se renova daqui a 5 dias e 21h, hoje a gente faz dia 15, exatamente o dia que vai finalizar o objetivo, aí já era, né? Quem conseguiu fazer e ganhar a 7 ganhou, quem não conseguiu, fica na mão. Correto seria, além de não ter limite, seria também gol de ouro, né? Assim todos teriam mais chance de fazer, fez o gol, o sistema já tirava, assim como era o outro subjetivo anterior. Então, voltando lá, vou mostrar pra vocês aqui onde tá os objetivos que fizemos, né? Então, tá aqui, né? Festa de primeiro dono, tá? Então, vencemos as 7, por isso entregamos as partidas, né? As que faltavam as 3 ali. Então, são 5 dias, como você vai ver ali, né? Exatamente o dia que ele se renove aí. Quem não conseguiu fazer, acaba ficando sem pegar ainda mais 2 tokens. E o segundo token exige que você ganhe as 7 partidas, né? Se fosse pelo menos jogar, seria mais fácil. Mas ter que ganhar, né? Vencer pra você ter a opção de ganhar ali o segundo token, né? Então, fica bem... E o segundo token exige que você ganhe as 8 partidas, né? É isso, pessoal. Então, mais um pacote de 2 jogadores 83 ou mais, né? Vamos pegar aqui. O próximo aí, pessoal, vença 7 partidas, tá? Então, como eu falei pra vocês, vencer 7 é o mais difícil, né? Não é jogar 7. Porque depende do servidor, depende com quem você vai jogar também. Que às vezes acaba sendo bem complicado. Então, vamos lá. Pegar aí mais um pacote aí de 2 jogadores 83. 83 ou mais. Agora o próximo é o final aí, né? Jogue 7, né? Também jogamos. E agora sim, gente. Vamos pegar todos os prêmios ali, né? Vamos pegar tudo ali agora. E é isso. Então, está concluído, né? Conjunto concluído. Parabéns. Você concluiu todos os objetivos desse conjunto. Então, temos esse token mais o outro anterior que já foi liberado. Mais um pacote de 10 jogadores 82 ou mais. Mais 100 XP aí pra temporada, tá? É isso. Mais um tokenzinho. Vamos ver quantos tokens juntamos. Vamos tentar pegar todos aí. Depois a gente já vê o que que troca, né? Lembrando, temos alguns dias ainda. Lembrando pra quem não sabe aqui na temporada, aquele XP que você vai conseguindo. Conforme você vai alcançando aqui, você vai ganhando esses prêmios que está aqui em cima. Conforme você vai juntando, tá, gente? Tem o nível 30 ali. Aí tem só outra cartinha aqui pra ganhar também. A gente vai ver qual que vai ficar melhor ali. Mas a gente já está aqui por enquanto. Estamos no nível 22. Faltando mais 2.657 pra ganhar esse pacote aqui. Mega pacote. As trocas, gente. Vamos mostrar aqui pra vocês onde vocês vão trocar. Desafio de montagem aqui de elenco, né? Você vem aqui em trocas. Temos ainda 4 dias pra trocar, né? Então a gente vai pegar com certeza pacotes, né? Inclusive esse aqui, ó, gente. Que está bem tranquilo de se fazer. Um pacote aqui de 20 jogadores 84 ou mais. Só perde apenas 10 tokens, tá? Os demais a gente vai pegar tudo o pacote também, tá? E não os jogadores. Agora vamos ver quantos tokens a gente juntou aí, tá? Até o momento aí. Tirar um jogador aqui. Vamos ver quem que eu tiro. Vamos tirar. Vamos tirar aqui o Fernandes. Lembrando que eu estou deixando também a playlist aí de quantos tokens a gente já conseguiu, né? Até o momento é onde a gente conseguiu. Então são 10 aqui. Mais 10, 20. Temos aqui 29, tá, gente? 29 tokens. Lembrando que alguns a gente pegou na loja, nos pacotes da loja. Aí falou que seria 30, né? Mas provavelmente com os da loja deve ser um pouquinho mais, tá? Que tem alguns objetivos aí. E uma vez que vai ser liberado até o dia 17, ou seja, tem mais dois dias aí. Provavelmente pra vir mais tokens aí de troca, tá, gente? É isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixa aquele like aí pra nos ajudar. Sejam todos sempre bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, gente. Tamo junto.